Hoje a vibe é toda de sorte, aliás, é mais um dia de sorte pra mim também. Outro dia, outra história especial dentro desse universo musical que tanto amo. Cada palco, cada nota, cada batida é um pedaço do meu coração que fica com vocês e que entrego ao mundo. Ei, mundo! Minha vida é como um livro cheio de ousadia e alegria que escreva cada novo acorde. Cada capítulo é uma jornada no infinito da sorte, onde cada escolha molda o nosso destino. E eu escolho mais e mais aventuras constantes. Sorte não é apenas um título. Sorte traz uma sonoridade que conecta, que faz a galera sentir aquela energia boa, sabe? Quero que essa noite seja como tirar um bilhete premiado, que minha música seja como um amuleto de sorte pra todos que a ouvirem. Vamos nessa, meu povo! Vamos que vamos! Com a sorte no coração, porque o melhor só vem pra quem acredita. A sorte tá lançada! Meu nome é Tiago André. Mas tá, pode me chamar de Tiaguinho. E hoje é seu dia de sorte! E hoje é seu dia de sorte! Bora, Manachi! Tá querendo vencer Já sabe o que fazer Hoje tem que agrar Me abandar do poder Já voa mais sempre Com o empalo do treino Pra somar bem primeiro Com o que é?